Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Olha só que a Banggood me enviou esse multímetro modelo ANQ60S. Um multímetro que houve, pessoal. Olha só que interessante. Ele muda de escala simplesmente você falando e ele muda a escala. Olha só, vem nessa bolsinha aqui, ó. Multímetro, símbolo do microfone. Como você fala, ele muda de escala. Bem legal. Olha só o multímetro. Ele vem com uma caixinha aqui, parece ser bem resistente. Dá para trabalhar dessa forma. Dá para trabalhar dessa forma também. Tem aqui os botões e abrindo também tem aqui os botões. Bem interessante as pontas de prova. Já vem diretamente nele, não tem desconector. Olha só. Tem lápada que LED atrás, para clarear no escuro. Esse aqui tem dois modelos. Esse aqui, o S, ele tem a função de ouvir a sua voz Q60S. O outro Q60S, ele não tem a função do microfone, da voz. Está aqui, pessoal. Olha só. E a pilha, ele usa duas pilhas AAA. A pilha palito pequena. Mas aí, ó. Ele tem uma boa resistência, viu? Pesadinho. Então, está aqui, ó. Para ser carregado, ele é muito bom. Então, vamos ligar ele aí, pessoal. Vamos fazer aí uns testes. Vamos falar aí, para ver se ele ouve mesmo. E como todo bom multientro, além das funções normais, esse aqui também, ele tem o reconhecimento de voz. Tem aqui a tecla do microfone. A gente aperta, ele vai ficar piscando. A gente dá o comando aqui, ó. High Multimeter. Depois, ele vai entrar na função aqui de voz. Aí, só dá esses comandos aqui, que ele vai trocar aí de função sozinho. E além dele trocar a função de voz, a gente também troca aqui nos botões. Ele funciona aí normal. Aqui, eu já coloquei a pilha. Deixa aqui o botão apertado. Então, está aí, pessoal. Tensão aqui em cima. Quando ele está em tensão, aqui embaixo, ele marca a temperatura. Temperatura ele só marca a interna. Ele não mede temperatura externa. Está aqui em tensão. Vou apertar. Está na tensão AC. Outra grande utilidade aqui desse multímetro é a medição de frequência. Aqui em cima ele mede a frequência. Aqui embaixo ele mede o ciclo, pessoal. Olha só a porcentagem. Mede também resistência. A gente vai apertando aqui, ó, diodo. Vamos apertando o botão. Teste de continuidade. Capacitor. E também resistores, pessoal. Muito interessante. Aqui o NCV. Deixa aqui o botão do microfone apertado. Aqui só chegar próximo a uma energia elétrica. Ele já apita. Vou colocar aqui para vocês verem. Coloca perto da energia e apita. E aqui deixa apertado novamente e ele volta aí para a função DC. Agora para reconhecer a voz, aperta aqui o microfone. Olha só, ele fica piscando. A gente dá o comando High Multimeter. Olha só, ele já reconhece a voz. Parou de piscar e agora a gente dá as funções aqui por voz. Vou mostrar aqui para vocês no manual alguns exemplos que ele tem mais. Ele está marcado ali atrás dele também. Olha só, vamos começar aqui com este aqui, ó. Resistência Mode. Olha só, ele muda para resistência sozinho. Capacitância Mode. Capacitância Mode. Muda sozinho. Direct Voltage Mode. Ele vai para a tensão. Turn On Light. Acende a luz. Turn Off Light. Apaga a luz. É bem legal isso aqui, ó. Data Hold. Hold Cancel. Olha só, pessoal. Que legal isso aqui, viu? Aqui na tensão e além da voz também você pode mudar aqui também nas teclas. Também ele funciona aí ao mesmo tempo os dois comandos. Está aqui a C. Aperta de novo DC. Bem interessante, né, pessoal? Então, vamos testar ali um pouquinho na prática para ver como é que é. Vou ligar o módulo aí. Vamos ver suas funções. Vou falar. Ele vai mudar. A gente vai testar. Vamos lá. Agora aqui, pessoal, toda vez que eu desligar o multímetro e ligar ele novamente, vai ter que refazer a operação. Então, vou apertar aqui caso você queira usar a voz. Aperta aqui a função. Ele vai ficar piscando. Aí vou dar o comando. High Multimeter. Ele reconhece. Agora ele já está na função aí de voz. Como ele já está aqui na tensão DC, vou medir aqui as tensões. Ele é alto range. Ele pega sozinho aí a tensão. Vou pegar aqui do gate do transistor. Seis volts. Agora, eu quero ver a frequência. Aí eu falei Frequency Mode. Já muda sozinho. Vou ver aqui a frequência do transistor. Olha só. No caso desse módulo, 26 kHz. O ciclo, 50%. Vou pegar aqui agora da saída do processador. Que é a frequência que esse módulo digital trabalha. Vou pegar aqui, ó. 104 kHz. Ciclo de 52,9%. Eu vou pegar agora a resistência aqui do RCA. Esse RCA aqui tem uma resistência de 430, 470 mais ou menos. Aí eu vou dar a função Resistance Mode. Ele já muda sozinho para resistência. Aí eu coloco aqui no RCA, pessoal. Eu já testo aí se o RCA está quebrado ou não. Então, eu tenho aí uma resistência de 400 ohms. Então, eu sei que esse RCA, ele não está quebrado. Então, vocês viram aí. Eu peguei três funções. Apenas falando aí, sem precisar mudar aqui. E se eu quiser ver tensão novamente. Direct Voltage Mode. Já volta para a tensão novamente. Aí eu continuo aí a minha análise. Bem... Bem versátil aí essa operação. Agora vamos ver aí alguns componentes, pessoal. Vamos começar pelo resistor. Então, eu vou dar o comando. Resistance Mode. Lá entrou a resistência. Estou aqui com esse resistor de 2K2. Está marcando aí 2.18. E aqui os resistores que você não sabe o valor. Ele já tem o Auto Range. Que nem isso aqui, ó. 544K. Aí você vai. 350K. 436. 8.9K. 89K. 99 Ohms. Em um resistor de 100 Ohms. E aí vai, pessoal. Agora vamos testar o capacitor. Vou dar o comando. Capacitance Mode. Olha só que legal. Vamos começar aqui por este que é um valor maior. Então, está aí 2.2 microfares. Aqui o 2.25. Vamos a este outro. Vamos a este outro. 22 NF. 223. Vamos a este outro. 2.3 NF. No caso deste daqui. Aqui. Dois, dois, dois. Dois, dois. Mil e duzentos. Vocês viram aqui. O valor aqui. Mais baixo. Ele é rapidinho. Já encosta. Ele já dá o valor. Se é um valor um pouco mais alto. Ele já demora um pouquinho mais. mas não deixa de ser preciso ele dá um valor exato a 2.2 micro farads fazer isso daqui 250 225 agora que de ouro pessoal de ouro molde muda lá sozinho ver que se led ele está acendendo led de 1.7 volts no teste de diodo 1.77 voltando pra tensão novamente direct voltage molde e volta pra você ver as tensões vou usar agora o data hold pessoal estou aqui com a tensão da minha fonte data hold ele memorizou lá solta aqui ficou memorizado agora vou desligar hold cancel desligou hold também automaticamente e se tiver escuro estiver escuro é fácil turn on light liga e a luz quando liga a luz aqui pessoal liga também o led aqui atrás ao mesmo tempo eu quero apagar a luz turn off light tá aí a luz apagada então tá aí pessoal super novidade para você multímetro aneng q60s você vai encontrar esse multímetro lá na banggood vou deixar o link na aqui na descrição do vídeo multímetro versátil com reconhecimento de voz além de ter todas as funções aí que você precisa para estar trabalhando aí com eletrônica certo pessoal gostou do multímetro é só ir na loja da banggood e comprar só clicar aqui no link o primeiro link aqui da descrição do vídeo certo pessoal então é isso aí valeu obrigado